Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de escolha e regulagem de implementos e distribuidores de fertilizantes e sementes. Então eu sou professor da União Oeste e eu sou mais da área de mecanização, então nós vamos conversar sobre formas de distribuição, processos, máquinas para distribuição de corretivos, condicionadores, remineralizadores, adubos, então pode ter outros nomes aqui ainda. A regulagem dessas máquinas, a questão da distribuição em linha, a uniformidade que a gente busca também nesses equipamentos, tanto entre linhas quanto longitudinal e um fechamento aí para a gente fazer um apanhado sobre isso daí. Então eu vejo que o próprio professor Laércio já me deixou alguns ganchos aí para a gente se ancorar na nossa fala, que é essa questão de muitas vezes se tem uma boa recomendação, se tem estudos bons, já foram apresentados diversos aqui nesses dois dias, mas quando se pensa na questão de aplicação, muitas vezes não se toma o devido cuidado e isso é nas diferentes agriculturas, não é só na agricultura orgânica que acontece isso, né? Se a gente sair olhando hoje a agricultura convencional, nós temos muitos problemas aí a campo com irregularidade de distribuição, problemas dos mais diversos tipos possíveis. Se é insumista, não é, né? Então eu acho que chegou num bom ponto que a gente tem um meio termo, né? A gente precisa buscar um equilíbrio aí do sistema, tudo isso aí, mas algumas situações necessitam que a gente entre com algum produto, algum corretivo, algum nutriente para complementar o que a gente tem aí. E aí, em termos de considerações iniciais, eu gostaria de deixar alguns tópicos aqui. Quando a gente fala aqui de produção orgânica, agroecológica, né? Então, nós podemos chamar isso de sistema de produção agrícola, orgânico, por exemplo. Podemos chamar de agricultura de processos, que a UTF-PR está chamando, né? Podemos chamar de sistema plantio direto orgânico, que a gente tem discutido, vários outros, né? Nós, seria simplificado, né? A gente pensar em substituir insumos convencionais, químicos, por insumos orgânicos biológicos. E isso não é sustentável, né? Então a gente vê aí que se a gente pensa simplesmente dessa forma, nós não vamos ter essa vida do solo, esse processo biológico realmente funcionando como vem sendo discutido. Então nós temos que buscar o equilíbrio. E quando a gente pensa, né, em termos de solos, nós temos diferentes tipos de solos, né? Nas mais diferentes regiões aí. E aí nós podemos ter algum tipo de problema de fertilidade química. E que é necessário uma correção, né? Você não tem como evoluir se você não faz uma correção inicial. O próprio plantio direto exigia isso, né? Quando a gente falava das premissas lá, você tinha que começar num sistema em que você tivesse um solo já corrigido, física, quimicamente e assim por diante. E aqui não é diferente, né? Só a gente vai levar isso muito mais a fundo, né? Essa questão do sistema mesmo, da vida desse processo e assim por diante. E aí quando a gente pensa em culturas produtivas, grãos, massa seca e assim por diante, elas exportam nutrientes. E aí nós temos algumas opções. Ou com plantas que reciclam ou que fixam, mas em geral a gente precisa repor. Seja com material orgânico, seja com alguns compostos aí que a gente tem liberação de usar aí na agricultura orgânica, né? E aí vai ter essa necessidade de fazer essa distribuição e aí as máquinas entram como componentes aí pra gente fazer essa aplicação desses corretivos, condicionadores, material orgânico, nutrientes e assim por diante. Então aí nesse contexto que a gente se coloca aí, né? E a gente pode pensar essa distribuição de diferentes formas. Desde aquele agricultor com uma área menor, que até marca a sua área pra distribuir o uniforme aqui dentro, pra ele saber se tá distribuindo a quantidade certa, né? Dessa forma aqui. Os pequenos distribuidores que podem ser usados pra sementes também. Aqui no caso a questão da calagem com máquinas tratorizadas. Aqui caminhões, que é muito comum se comprar já produto aplicado. Aqui a questão de distribuição de sementes em sobresemeadura, né? Então nós temos todas essas possibilidades aqui, né? Se a gente for continuar, nós temos também essas possibilidades, né? Você tem essa matraca aqui, não tem como adubar, mas existem algumas que você pode adubar. Você tem as semeadoras de tração animal que muitas vezes adubam junto também. Então a gente tem essas possibilidades. Temos aqui, né, as máquinas tratorizadas de menores propriedades. Temos as de grandes propriedades. Não é muito comum na agricultura orgânica. Mas, dependendo da região que a gente tá no Brasil, nós temos todas essas possibilidades aí de ter essa agricultura orgânica sendo implementada a campo, né? E eu gosto muito de pensar esses processos, né? Ou as operações mecanizadas como processos, né? Onde você tem uma série de fatores que são responsáveis por um resultado final. Então se a gente pensar aqui um processo de distribuição de fertilizantes, um processo de distribuição de sementes, processo de colheita e assim por diante, da mesma forma como a gente pode pensar um processo agrícola de produção que é muito mais amplo, né? E esse processo, ele pode ser bem mostrado por meio desse diagrama de Ishikawa. Então nesse diagrama de Ishikawa, a gente tem aqui uma série de fatores que são responsáveis por um resultado final. E esse resultado, né, ele depende de todos esses outros aqui. Então se a gente pensar no material que a gente está trabalhando, em que ambiente, a nossa mão de obra, o método, as regulagens, como tem sido isso aí, assim por diante, o próprio equipamento, né? E todos esses fatores interagindo vão ser responsáveis por um resultado final. Que pode ser um bom resultado final ou um mau resultado final. Dependendo como esses fatores interagem aqui. para dar um exemplo para vocês, né? Na minha área aí de mecanização, se pensa muito em máquina. Que tem que ser a máquina mais moderna, a máquina mais eficiente, e assim por diante. Mas será que é isso mesmo? Será que uma boa máquina resolve? A gente está cansado de ver exemplos aí que se tem excelentes máquinas, mas não se sabe regular elas, não se usa elas adequadamente, e assim por diante. E assim é com produtos, né? E outros desses aspectos aqui. Qual desses aqui é o mais importante? Se a gente for analisar um N desses aqui. Se vocês fossem eleger um, qual é o mais importante? Eu vou dar um palpite aqui, depois cada um pode também discutir isso no final, lá quando a gente tiver um tempinho para conversar, né? Mas qual que é o mais importante? Eu considero aqui a mão de obra. Que somos todos nós que tomamos decisão em relação à máquina, ao meio, ao material, ao método, né? Então somos nós que temos que pegar esses fatores que envolvem a distribuição de fertilizantes e tentar fazer o melhor trabalho possível. Então fazer realmente com que todas aquelas recomendações que o professor Laércio comentou e que já foram comentadas na terça, para que elas sejam colocadas em prática. Então nós temos um papel bastante importante. E não é só a parte mais técnica, vamos falar assim, que parte agronômica e assim por diante. Vai até o operador. Então todos são importantes nesse processo aqui. E aí nós temos vários objetivos aqui que a gente pode estar considerando. Os outputs. E é a distribuição na dose recomendada. Geralmente se vai por esse caminho. Ah, chegou lá no final do eito, lá no final do talhão, sobrou meia lata de cama de aviário. Nossa, que máquina bem regulada. Já ouviram isso? Mas esse comentário basicamente se referiu a uma dose. Que é o quê? A quantidade dividido pela área que está sendo aplicada. Mas essa aplicação foi uniforme nessa área? Ou eu tenho locais que tem mais ou tem menos? Então, a dose recomendada é um dos objetivos, a distribuição uniforme é outro. pode ser capacidade operacional, quantos hectares eu vou fazer por hora, quero perder menos para o ambiente, em função de ventos, e assim por diante. Então, são alguns dos objetivos que a gente busca num processo aí de distribuição de fertilizantes. e uma coisa que nós precisamos realmente no campo aprender e levar a sério é a gente conhecer o processo, saber o que está acontecendo. Quantas vezes a gente vai num dia de campo, numa demonstração, e você tem muitas pessoas olhando lá uma máquina funcionando. O que que essas pessoas realmente estão vendo? eles conseguem avaliar se ela, por exemplo, no caso dessa semeadora aí, se ela alojou bem a semente, se ela distribuiu bem, qual é o parâmetro que está sendo usado? E isso serve para a distribuição de fertilizantes, serve em geral, nós temos que medir, conferir, quantos agricultores depois de semear vão lá e fazem a contagem da quantidade de plantas que tem lá emergidas. é uma coisa bem simples. É importante para a tomada de decisão? Com certeza. Porque no ano seguinte você pode ver se você está acertando na quantidade de sementes, se está tendo algum problema nesse sentido, ou se está germinando pouco, você precisa melhorar a sua semeadora e assim por diante. Então nós temos que parar um pouco de olhar só e passar a medir, conhecer, porque a partir desse momento que a gente consegue atuar em cima desse processo aí e fazer com que ele seja melhor para frente. Aí entrando na questão das máquinas a lanço, então nós temos aí essas máquinas menores, que são os, nós podemos ter o distribuidor pendular, o centrífugo de um disco, de dois discos, tem muito agricultor que tem esse tipo de distribuidor aqui, de um disco, outros que tem de dois discos, pendular também tem muito agricultor que tem ainda, geralmente o pessoal não gosta muito desse distribuidor pendular. Por que ele não gosta muito? Porque a faixa de trabalho é muito estreita, sete metros, oito metros, nove metros, mas será que realmente é estreito isso? Será que o rendimento não é bom? Quantos hectares você consegue aplicar num dia de trabalho com uma máquina dessas fazendo oito metros de faixa a nove quilômetros por hora? Você faz bastante área. Então não precisa ter às vezes uma máquina maior aqui que é muito mais difícil de regular do que essa daqui. Essa aqui é bem mais tranquila. Mas muitas vezes se quer rendimento sem se preocupar com qualidade de aplicação. Então temos essas máquinas, essas aqui que também são centrífugas, mas são classificadas também como máquinas de fundo móvel que elas têm uma esteira aqui embaixo que transportam o produto até os discos distribuidores. Então desde tratorizadas, autopropelidas, caminhões. Aí nós temos essas máquinas aí de fundo móvel com diferentes tipos de esteiras, desde esteiras mais simples como essa, esteiras de travessas como essa daqui, até esteiras de borracha como essas daqui. qual é a melhor tecnologia que a gente tem no mercado? Essas esteiras de borracha aqui, mas depende do tipo de produto. Dependendo do tipo de produto, alguma cama, algum composto, ele não vai ser bem transportado por isso aqui aí, as travessas aqui, esteiras de travessas são melhores. Então nós temos essas diferenças aí entre esses equipamentos em relação às esteiras também. Se a gente olhar aqui, isso aqui é na nossa área da universidade, aqui é um equipamento, observem aqui na parte de baixo da máquina. O que que está acontecendo aqui na parte de baixo da máquina? Muito calcário estava passando por ali. Por que aconteceu isso? por causa de um problema de projeto da máquina que o calcário acumulava ali embaixo e aí a esteira transportava esse material para frente e aí derrubava na parte central. Nesse teste aí, essa máquina era nova, nós tínhamos recém comprado ela por licitação e aí quando a gente foi fazer os testes de regulagem não é possível de aceitar uma situação dessas. Olhando a gente já se preocupa, imagina quando a gente mede o que está acontecendo aí. aí fica muito mais preocupante ainda que a gente vê quanto que aquele calcário que está caindo aí no meio ele representa em quilos por hectare concentrados lá, naquela faixa central. Essa máquina nós tivemos que voltar duas vezes para o fabricante aí ela ficou boa. Mas não era para acontecer isso, né? Então o fabricante já deveria fazer uma máquina de qualidade. Mas quem trabalha nas instituições aí conhece como é um processo de licitação e a questão das máquinas em geral também. Muito se compra ainda a máquina por preço e não por qualidade. Isso acaba também interferindo em todo esse resultado que a gente vai ter depois. outro vídeo aqui que mostra um pouco o que acontece quando uma esteira está transportando esse material ele cai sobre os discos e esses discos arremessam esse material. Quando esse material vai acumulando aqui embaixo como vocês estão vendo aqui tudo isso vai afetando a qualidade de aplicação no campo a qualidade de distribuição e assim por diante. Então aqui a gente já tem uma noção de como que funciona uma máquina dessa. Agora observem esse. Aqui era também uma esteira de travessas com calcário mas que dá para ver as camadas caindo sobre os discos. Então para alguns tipos de produtos essa esteira de travessas ela atrapalha muita qualidade de distribuição. Já para outros produtos materiais orgânicos compostos e assim por diante esse problema é menor em função do tipo do material que a gente está tratando. Aí a gente pode ter também aqui os equipamentos por gravidade muitos de vocês devem conhecer essas máquinas aqui que eram chamadas de coxo coxinha e que eram utilizados também para fazer aplicação de calcário e produtos hoje são muito usados em aviários para distribuir na superfície mas são máquinas pequenas manuais então é uma possibilidade também de distribuir mais fácil de regular porque ela trabalha só na largura dela tem que ver se está saindo a mesma quantidade de produto em cada uma dessas saídas aqui embaixo temos as máquinas por área total que são essas daqui então são máquinas com excelente qualidade de distribuição mas são caras e ainda existem máquinas que entram nesse grupo das máquinas que usam mecanismos de distribuição pneumáticos que também é uma opção mas para a nossa realidade muito pouco usado mas usado em cana quero chamar atenção de vocês para alguns problemas se a gente for olhar uma figura por exemplo como essa de cima aqui é uma ureia cloretada nós estamos em um evento em que a gente não usa esses tipos de produtos na agricultura orgânica dentro do possível vou estar sempre tentando trabalhar com produtos que são permitidos na agricultura orgânica mas nem todos os exemplos que a gente tem eles acabam sendo com produtos desse tipo e talvez na agricultura orgânica nem tenhamos esse tipo de resultado a curto prazo esse tipo de feito mas gostaria de chamar atenção de vocês que uma aplicação mal feita a lanço ela pode trazer esse tipo de problema que são as faixas onde você tem material mais concentrado ou seja uma dosagem maior de um produto e menor e depois essa cultura mostrando isso lá no meu pai lá em Maripaque ele é agricultor também já aconteceu isso com cama de aviário alguns anos atrás eu até procurei essa foto aí mas eu não achei mais ela mas dava pra ver exatamente isso aqui no trigo em função de aplicação de cama de aviário onde a máquina naquela época ainda não era bem regulada e aí nós tínhamos faixas com mais e menos produto aplicado a lanço e depois esse efeito sobre a cultura isso aqui foi numa viagem pro Mato Grosso pra Cuiabá onde eu tava passando no asfalto e a gente tem o hábito de ficar olhando pros lados né e aí aqui o que que aconteceu aqui gente então isso aqui é uma sobresemeadura de braquiária a lanço aonde a máquina estava com uma faixa de trabalho inadequada onde a gente tem uma parte que tem braquiária normal aqui e uma parte sem esse exemplo aqui é interessante porque ele mostra pra nós né muitas vezes um nutriente algum produto que você aplica né se ele não chegar nesse nível extremo desse aqui a gente não consegue ver isso né mas já quando é uma semente alguma coisa assim a gente consegue ver muito bem um erro de aplicação aí como é esse exemplo aqui né e aí quando a gente anda por aí olha uma aplicação de calcário pra corrigir uma conservação de estrada que foi feita aqui né então imaginem que bela aplicação é essa ou essa ou essa daqui né então nós temos aqui até lá do do google das imagens de satélite dá pra ver faixas de aplicação de calcário além do mais que esse calcário tá sendo levado pelo vento aqui né então são situações será que quem tá aplicando não vê que o caminhão tá com problema que isso aqui não deveria ocorrer na média tá indo os 2 mil quilos por hectare 3 mil quilos mas ele tá concentrado aqui em avaliações a gente chegou a encontrar nessa faixa aqui 12 mil quilos 9 mil quilos por hectare concentrados aqui mesma coisa aqui né e assim foi se a gente for olhar mas aqui é uma imagem de um drone também um vídeo que na realidade mostra aqui o caminhão passou por aqui passou por lá voltou por aqui então nós temos uma situação que já fica evidente que tem faixas aqui então nós temos uma faixa com maior concentração de calcário aqui e aqui no meio menor concentração de calcário e assim dentro das tecnologias disponíveis esse aqui é um caminhão de agricultura de precisão e teoricamente era pra ser a melhor tecnologia que a gente tem aí em termos de aplicação de produtos por que que acontece isso aqui porque aqui nós estamos com um problema tanto de regulagem do caminhão como com faixa de trabalho também então se a nossa faixa de trabalho for muito grande não vai ter uma sobreposição legal aqui no meio e nós vamos ter problemas aí de faixas diferenciadas de aplicação de produtos na lavoura então isso são problemas aí que muito facilmente podem ocorrer quando a gente trabalha com máquinas a lanço né e o que que acontece gente a palha a granulometria do produto etc muitas vezes escondem esses erros em plantio direto imagina enxergar isso no meio daquela palhada de de centeio de uma palhada de milho a gente não vai enxergar se está tendo um problema de aplicação de calcário quase impossível né outra coisa a cada quantos anos se aplica calcário cama etc se a gente aplica a cada três quatro cinco anos quer dizer que aquele meu erro de aplicação vai ser três quatro cinco anos e aí né nós vamos ter esse efeito né mesmo pensando no sistema da agricultura orgânica ocorrendo nos anos seguintes da aplicação e aí muitas vezes a gente não entende por que que está acontecendo algum problema em determinado local na nossa área ou em algumas faixas e que está afetando a nossa qualidade dos produtos né o desenvolvimento das culturas assim por diante até plantas daninhas né se a gente for ver a própria acidez do solo tem a ver com algumas plantas daninhas plantas espontâneas que podem e como que eu vou corrigir isso depois então nós temos que pensar bem em todos esses aspectos aí porque eles têm um potencial muito grande de afetar o nosso sistema de produção aqui é um trabalho que foi feito com calcar com ureia um PCC que a gente fez aqui na agronomia eu trago ele só para chamar atenção de vocês embora ele dentro da ótica da agricultura orgânica ele não tem o mesmo peso e o mesmo valor mas a gente tentou simular erros que acontece então nós fizemos de propósito erros que tipos de erros que a gente fez de propósito esses três erros nós avaliamos o perfil da máquina isso aqui se chama perfil a gente conhecendo isso a gente então definiu nós vamos andar numa distância x que aqui vai ter menos produto vamos andar numa distância muito próxima para que aqui tenha excesso de produto e vamos andar na distância adequada para que nós tenhamos essa situação aqui de sobreposição e fizemos isso na cultura do milho aplicando essa ureia com a sobreposição adequada 365 quilos por hectare aplicado então isso aqui era a nossa parcela útil com uma sobreposição excessiva ou seja muito próximo que chegou a 544 quilos por hectare com uma sobreposição deficiente ou seja andando muito longe uma passada da outra e aí a nossa média aqui foi 144 quilos por hectare na parcela vamos aos resultados isso aqui são massa de mil grãos o que que nos mostra esse gráfico de massa de mil grãos aqui e nós tínhamos uma testemunha que era sem adubação nitrovenada conforme aumentou a dose de nitrogênio aqui aplicado no caso ureia nós tivemos um incremento até nesse ponto aqui que era nossa recomendação depois quando ultrapassou foi excessivo não teve mais incremento então um típico comportamento quadrático na prática isso indica o que para nós que não adianta aplicar excessivo que não vai ter um resultado bom sobre no caso aqui a massa de mil grãos de milho e sobre a produtividade o comportamento foi semelhante aonde faltou então nós tivemos uma produtividade menor aqui seria o ideal e aonde passou da dose também não aumentou então nós temos tipicamente uma situação que é claro que aqui é um exemplo de agricultura convencional mas que o excesso não vai compensar aonde falta e isso a campo é muito comum da gente ver que não adianta você aplicar em excesso e muitas vezes se utiliza esse argumento de que aonde aplicou a mais vai compensar o que recebeu a menos na prática não é isso na agricultura orgânica vamos pensar no fosfato natural que o professor Laércio comentou nós não vamos ter esse efeito direto naquela cultura sendo aplicada mas ele mostrou muito bem o efeito positivo nos anos subsequentes em relação aonde não foi aplicado e em relação aonde foi aplicado onde foi utilizado o fosfato natural se a gente tivesse uma situação dessas aqui de uma aplicação mal feita nós teríamos seguramente ao longo dos anos um problema aí nas faixas que não receberam a quantidade certa de produto a grande dificuldade é que nem sempre a gente sabe onde é isso e quando a gente faz nossas parcelas nossos experimentos ou os agricultores fazem suas lavouras eles não sabem aonde está e aí acaba tudo entrando na média mas se a gente soubesse onde estão esses problemas com certeza a gente estaria observando já resultados desses tipos aí na nossa propriedade também né então aí por que que esses problemas ocorrem é falta de regulagem da máquina eu diria que sim tipo de produto granulometria umidade né esse produto tem características físicas também isso interfere tem efeito de interferir também utilização da máquina acima da capacidade outro problema que pode interferir aí e ainda a gente tem às vezes problemas de projeto falta de manutenção eu já vi situações aí em propriedades que a gente vai lá para ajudar o agricultor a regular sua máquina ele vai buscar ela lá embaixo do pé de manga aí tiram umas tábuas umas ripas aí a máquina tá lá no jeito será que essa máquina vai ter condição de fazer um bom trabalho depois de muita insistência a gente até consegue ajustar ela mas é um tempo perdido e hoje acho que tem que ter mais cuidado com as máquinas para a gente ter uma aplicação com qualidade aí quando a gente pensa em fatores que afetam a distribuição nós temos aí o material então em termos de material nós temos aí o fertilizante algumas características físicas os corretivos também tem problema de segregação dependendo do tipo de material que a gente vai aplicar organo minerais é bem comum isso você tem material orgânico misturado com material químico e isso tem densidade diferente aí a gente pode ter segregação então isso também acaba afetando a distribuição mas a máquina o método o meio que a gente já falou antes também tem esse potencial de afetar isso daí se a gente pensar aqui um fosfatado em pó e um produto organo mineral a gente consegue ver nitidamente que esses dois aí tem características físicas totalmente diferentes e nós trabalhamos muitas vezes com esses tipos de produtos aí na na agricultura orgânica se a gente pensar em termos de granulometria existem as metodologias para determinar isso então nós temos com um conjunto de peneiras a gente consegue fazer uma classificação dessa granulometria desses produtos e a gente tem uma noção de qual é o inclusive a classificação a legislação usa peneiras assim para dizer se aquilo é um granulado se é um aparelado se é um produto em pó e assim por diante mas se a gente pegar aqui esses dois produtos de novo esse fosfatado em pó e o organo mineral o fosfatado em pó a gente consegue ver aqui que 80% do material ficou lá no fundo das peneiras então no fundo das peneiras que é passou por até é um material que é menor que 0,25 milímetros esse é o material fosfatado em pó enquanto que o organo mineral já ficou retido aqui em torno de 90% ficou retido na peneira de 2 milímetros então nós temos um material que tem uma granulometria muito maior do que esse material aqui do fosfatado em pó isso vai afetar a nossa distribuição com certeza seja ela lança ou seja ela na linha da máquina calcário também nós temos uma essa metodologia também usada para fazer a granulometria dele quais são as granulometrias mais reativas que tem melhor potencial de correção são essas menores aqui as partículas menores mas nós temos dentro de um calcário uma variação bastante grande também de granulometrias e isso vai afetar a distribuição e que granulometria tem isso aqui e é isso aí que muitas vezes a gente vai trabalhar seja uma cama de aviário seja um composto seja um resíduo nós temos um material que tem uma granulometria mais diversificada possível e um dia um engenheiro de máquinas me falou uma coisa bastante interessante porque eu ficava questionando eles enquanto professor da universidade de pesquisas que a gente faz que o sistema deles não funciona direito que não distribui uniforme os fertilizantes aí ele pegou uma amostrinha de fertilizante na mão e mostrou pra mim e pediu dá uma olhada nessa amostra de fertilizante aqui tá vendo que isso é desuniforme como você quer que algo desuniforme seja distribuído uniforme ele é uma trucada daquelas como diz o gaúcho de deixar sem rumo então muitas vezes nós temos realmente materiais situações que vão nos dificultar muito o trabalho de distribuir isso mas é isso que a gente tem é com isso aqui que a gente vai ter que trabalhar e vocês vão ver pra frente que existem regulagens que a gente consegue fazer com que esse material seja distribuído de maneira uniforme essa aqui é aquela mesma máquina que tinha o problema mas já depois dos ajustes que a gente tinha feito e hoje ela distribui bem também esse material orgânico que é uma cama de aviário outra informação densidade do produto que é uma relação simples de massa por volume existem metodologias colocadas nos manuais pode ser feito com anéis simples assim se eu sei o volume e aí tem a massa que vai aqui dentro eu consigo determinar hoje a gente usa um silímetro um pouco maior mas a gente usa essa metodologia aqui para determinar se a gente olhar nos manuais isso varia bastante desde 700 quilos por metro cúbico até produtos que vão a 1600 quilos por metro cúbico então tem uma variação bastante grande aqui de densidade desse material se a gente usar novamente um exemplo aqui de fertilizantes químicos convencionais nós já vemos aqui nos copos como nós temos diferença de volume para uma mesma quantidade de material aqui em termos de massa e isso é uma representação mais simplificada dessa interferência da densidade mas vamos voltar lá aos nossos produtos o fosfatado em pó e o organo mineral então vejam que o fosfatado em pó aqui chega a 1,48 gramas por centímetro cúbico de densidade enquanto que o nosso organo mineral está com 0,84 então nós temos uma diferença bastante grande de material desses dois entre esses dois materiais e isso com certeza vai afetar também a nossa dinâmica de distribuição nossa qualidade de distribuição e assim por diante um produto com maior densidade perto de 1 e grânulos maiores e dois produtos com densidade muito semelhante mas com diferença de tamanho de grânulo ou seja esse aqui tem grânulos maiores e esse tem grânulos menores quando a gente olha isso em termos de dinâmica de aplicação nós temos um efeito de grânulo e um efeito de densidade associado aonde uma ureia que era o nosso exemplo aqui com grânulos menores chegava a 21 metros de trabalho de faixa de trabalho uma granulada que tem a única diferença dela é que os grânulos são maiores a densidade é igual já chega a 29 e o outro produto que tem densidade maior chega a 34 metros então nós temos um efeito de tamanho de grânulos e densidade atuando sobre essa largura de trabalho aí nesse nesses produtos aí e esse conhecimento nós temos que levar em conta também a partir do momento que nós temos um produto organo mineral que eu estou misturando um material orgânico com algum químico e que esses algum elemento químico vão pensar no sulfato de potássio e eu estou misturando os dois é muito difícil você conseguir fazer uma aplicação uniforme disso porque eles têm dinâmicas diferentes durante essa aplicação aí a gente tem que levar isso em consideração outra informação interessante ângulo do repouso que é como esse material quando ele é escoado quando ele fica lá sobre uma pilha como ele se comporta nessa questão desse ângulo aqui e vocês podem ver tem esse material mais na frente aqui em que esse ângulo alfa que é o ângulo de repouso é diferente desse do fundo então nós temos dois materiais diferentes com ângulos de repouso diferentes isso vai interferir na escoabilidade do produto quem já ajudou a aplicar no campo o que acontece quando o nosso ângulo de repouso é muito alto dentro de um distribuidor o material não flui começa a fazer aquele oco por dentro e esse material não consegue ser aplicado adequadamente então quem interfere muito nisso é esse ângulo de repouso que afeta isso bastante simples de determinar isso aqui a gente tem um retângulo lá no laboratório de mecanização onde a gente despeja esse produto nessa lateral aqui conforme essa pilha que ele forma então nós vamos ter esse essa informação a partir das medidas que a gente tem aqui nesse triângulo retângulo que forma aqui muito diferente entre produtos também varia basicamente de 27 mais ou menos graus até aqui alguns produtos com 34 graus até 41 graus aqui dependendo de qual produto é então por exemplo aqui se a gente pegar um pó um produto fosfatado que aparece nesse manual aqui varia de 30 a 34 voltando aos nossos dois produtos lá o fosfatado em pó 28 de ângulo de repouso enquanto que o organo mineral 35 35 então nós temos um material esse aqui que escoa muito mais fácil e lá nas semeadoras que o agricultor chama de plantadeiras é fácil de ver isso muitas vezes esse material em pó aqui flui lá no dosador de adubo mesmo que você não tenha ele funcionando de tão fácil que ele escoa e pelo tipo de granulometria que ele tem enquanto que o organo mineral já é difícil alguns dosadores a gente nem chega na dose que a gente quer seja pela granulometria seja por essa própria questão do ângulo de repouso que interfere nisso outra informação interessante umidade do calcário quem cuida desse tipo de informação lá no campo gente muito difícil também coloca a pilha lá no campo aí chove em cima ficam os dias aí por fora tá mais seco por dentro já tá mais tá mais úmido ainda né então é uma série de problemas que a gente tem com isso aqui lá no campo também e aí nas inregulagens que a gente fez né começou a dar problema e eu comecei a observar um pouco mais a questão do dessa umidade do calcário então quando a gente aqui eram dois calcários diferentes porque eu não fiz um experimento pra especificamente estudar isso né mas aqui nós tínhamos um dolomítico seco essa linha azul e um calcítico bem úmido que é essa linha vermelha o que que é esse gráfico aqui aqui no meio passou o caminhão distribuindo calcário e esse é um gráfico que mostra o perfil de distribuição daqui a pouco vocês vão entender melhor isso mas isso é um perfil de distribuição o que que a gente consegue ver aqui que quando o calcário tá seco ele distribui menos pras laterais do que quando ele tá úmido e também o comportamento nessa parte central é totalmente diferente quando a umidade muda quando a gente vai pegar isso numa esse programa do lanço aqui depois eu passo pra vocês os dados também que esse é disponível gratuitamente ele faz essas simulações a gente pega esse produto dolomítico seco coloca 12 metros de largura que eu quero trabalhar com base naquele perfil que eu medi da máquina ele me simula isso então o trator foi distribuindo pra lá voltou aqui foi pra lá então daqui até aqui dá 12 metros daqui até aqui dá 12 metros aqui ele remonta ou sobrepõe o lado direito e aqui ele sobrepõe o lado esquerdo esse é o resultado final da aplicação com 12 metros com calcário seco boa distribuição aqui isso aqui significa gente que nós temos faixas praticamente sem calcário sendo aplicado quando eu tentei usar 12 metros nesse equipamento com esse calcário seco quando eu peguei um calcítico úmido ele já deu esse comportamento aqui com 12 metros ficou melhor ficou melhor mas não né esse tipo de comportamento dele aqui não é legal isso não é um bom perfil pra fazer uma boa sobreposição agora se eu pegar né aqui só o seco pegando só o calcário seco e simular ele com 7 metros é o que a gente já viu ó aqui é com 7 metros quer dizer 12 metros aqui é 12 metros ou seja tá muito afastado e a sobreposição não é boa mas quando eu mudo pra 7 metros fica bom fica excelente então dependendo da umidade do calcário eu tenho que trabalhar com uma faixa diferente em função dessa umidade senão eu posso ter uma excelente regulagem pra um tipo de padrão de calcário se mudou a umidade nós vamos ter todos esses problemas aqui né de faixa desuniforme de aplicação quantos anos vai ficar esse problema aqui né se for dependendo de qual área que é né pegar o TFPR que foi mostrado agora há pouco que tem uma área com anos sem aplicação de calcário aquela última aplicação pode tá anos lá na lavoura as plantas tem potencial de corrigir isso aqui em parte sim mas demora bastante tempo porque teria que ir absorvendo e a palha sendo distribuída pra cá e toda essa biologia funcionando acho que a gente não precisa deixar esse peso pras plantas nós podemos regular as máquinas pra fazer isso aqui né pra ter um resultado melhor ao longo do tempo aqui são os dois calcários úmidos vejam que quando os dois estavam úmidos nós temos um bom perfil e temos uma boa uniformidade de distribuição aqui proporcionada por né por esse equipamento que tava sendo ajustado aqui então é isso aqui que a gente busca aqui no final quando as sobreposições ocorrem que a gente tenha uniformidade nessa aplicação que tá tendo lá na área se é dois mil quilos por hectare que eu quero eu quero dois mil quilos por hectare em toda a faixa não como esse exemplo mostra aqui que provavelmente eu tenho seis mil aqui e tenho quinhentos aqui seis mil lá quinhentos aqui e assim por diante então temos que fugir dessa situação se não de nada adianta uma boa análise de solo uma boa interpretação se a gente faz aplicação dessa forma aqui umidade do calcário então interferindo na distribuição também então nós temos aqui um exemplo de um calcário úmido com aleta entupida qual é o perfil que ele tá formando aqui né então aqui é um perfil que tá sendo formado com essas aletas entupidas o que é uma aleta entupida é esse tipo de situação aqui aonde nós temos então essa dinâmica do produto quando ele vai ser arremessado alterado porque vai grudando o material aqui acontece isso com cama de aviário com composto muito comum podem esperar que isso vai afetar também esse perfil de distribuição né aqui até são fotos né e dados do professor Flávio né colega da União S Cascavel né o que essas pessoas estão fazendo em cima desse caminhão aqui o produto tá tão úmido que ele não desce ele não consegue distribuir e a nossa pilha aqui misturada com terra às vezes tem lona pedra né misturada aqui que vem lá do depósito né e aí isso também acaba afetando toda essa dinâmica de distribuição então nós temos que realmente pensar em qualidade de produto pra ter qualidade de aplicação depois quando a letra tava limpa o padrão já melhorou bastante né a letra suja entupida e a letra limpa qual é o comportamento que ela apresentou né indo mais pras regulagens em si então basicamente nós temos regulagem de dose e regulagem de largura de trabalho efetivo né que são essas duas regulagens que basicamente a gente faz nos distribuidores a lança então quando a gente pensa em dose né aqui tem as informações pra quem quer ver os detalhes depois vai estar disponível né mas quando a gente pensa em dose nós vamos fazer uma coleta num determinado intervalo de tempo mas nós vamos fazer uma coleta num determinado intervalo de tempo então nós vamos lá ligar o equipamento e por exemplo o tempo que ele demora pra andar 50 metros ou 100 metros esse trator nós vamos coletar o produto aqui e aí nós vamos ter então a quantidade de produto que nós temos sendo distribuído em 50 ou 100 metros e isso tanto pra produtos granulados como pode ser colocado aqui como pra calcário também a gente faz essa mesma forma também pra fazer essa coleta e aí a gente vai pros cálculos né então eu tenho 86 quilos por exemplo de produto em 26 segundos que é o tempo de 50 metros quantos quilos eu vou ter em 10 mil metros quadrados que é um hectare e aí eu consigo calcular isso aqui mas falta uma informação falta o que? Qual é a largura de trabalho então eu sei que eu andei ou 50 ou 100 metros nesse exemplo é 100 metros mas qual que é a largura de trabalho dessa faixa que esse equipamento tá trabalhando então essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem aí quando a gente pensa em equipamentos a lanço saber qual é essa largura de trabalho muito comum nas propriedades é fazer o que? usar um rastro de pulverizador usar alguma informação que já tenha lá mas nem sempre o nosso equipamento vai distribuir bem dentro dessa faixa que a gente quer trabalhar como a gente vai ver mais pra frente e aí nós voltamos nessa figurinha aqui nós temos que saber isso aqui nós não queremos nem a situação muito larga nem a situação muito próxima nós queremos a faixa adequada e pra isso nós precisamos estudar a sobreposição pra gente encontrar essa largura útil ou largura efetiva de trabalho que a gente tá chamando que é aqui dentro que vai fazer essa sobreposição e que a gente realmente vai ter um bom resultado aí em termos de uniformidade de aplicação existem algumas metodologias que foram tentadas aí no Brasil pra simplificar isso uma dessas aqui a gente encontra nos materiais do projeto aquários que é colocar quatro bandejas lá no meio quatro bandejas aqui na sobreposição se o peso de lá é igual ao peso daqui nós teríamos a sobreposição ideal mas isso só funciona se nós tivermos um perfil bom de distribuição se o nosso perfil não for legal eu já vou mostrar o que é um bom perfil nós não vamos ter um bom resultado com isso aqui então visto de outra forma se o peso daqui é igual ao peso do transpasse ou da sobreposição nós teríamos o caminhão bem ajustado o nosso distribuidor bem ajustado e assim por diante então nós temos essa simplificação mas que a gente já viu que na prática ela tem suas dificuldades em função da qualidade do equipamento e como que é esse perfil que a máquina faz? ele é assim? isso aqui é um bom perfil? eu costumo chamar isso aqui de fantasma porque você tem alguma coisa que vai ter uma grande dificuldade de fazer a sobreposição depois vocês já vão entender melhor por que isso aqui muito material sendo arremessado para a esquerda faltando material para a direita muito comum em distribuidor de um disco esse tipo de comportamento o que a gente busca? nós buscamos algo parecido com isso ou seja nós temos algo parecido com uma pirâmide na estatística se chama uma curva simétrica mas algo mais uniforme em que a gente consiga fazer uma sobreposição boa na sequência o que que eu ficaria feliz aqui se eu encontrasse? isso daqui mas isso aqui eu fiz no Excel então não vale para a máquina o dia que tiver uma máquina que fizer isso aqui pode comprar e isso aqui é muito difícil a gente ter um perfil ideal dessa forma aqui sendo feito lá na máquina mas esse aqui eu fiz no Excel só para demonstrar o que seria um perfil ideal isso daqui que aí quando a gente for fazer a sobreposição lá no programa do lanço nós vamos ter esse resultado aqui então uma sobreposição perfeita e nesse caso aqui eu simulei com 27 metros de largura de trabalho quando eu aumento para 31 metros ou seja afasto mais as passadas a gente já começa a ver que vai dando algum problema aqui se eu afasto mais esse problema vai aumentando por quê? porque a sobreposição já não é mais perfeita mas se a gente for olhar dentro desse programa também ele tem uma aba que chama resultados e aqui nós temos o coeficiente de variação esse coeficiente de variação ele indica essa essa esse coeficiente de variação daqui até aqui que é uma medida estatística que indica variabilidade e nós usamos muito em máquinas para indicar se está sendo uniforme ou não aquela aplicação aquela distribuição de semelhança e assim por diante e a gente aceita em distribuidores em geral no Brasil 20% no laboratório a gente trabalha com 15% de máximo e na Europa se trabalha com 12,5% como tolerância máxima de variação então aqui vocês podem ver que ainda dentro dessa faixa ele ficou dentro dessa tolerância abaixo dos 15% indicando que quando a gente tem uma pirâmide perfeita a gente aceita alguma variação da faixa e ainda a qualidade de aplicação vai ficar boa e agora indo para a questão regular mesmo basicamente nós temos duas estratégias para regular ou nós vamos definir vamos dizer assim um coeficiente de variação pré-definido para ter a maior largura de trabalho ou seja eu vou usar a largura de trabalho que o coeficiente de variação é abaixo de 15% então a máxima largura que eu consegui com o coeficiente de variação abaixo dos 15% aqui nesse caso aqui é quantos metros 9 metros então em 9 metros de faixa de trabalho e esse resultado sai lá do programa nós vamos ter então o CV abaixo dos 15% vamos ter uniformidade se eu quisesse trabalhar com 12 metros de faixa para quanto teria o CV 50% de coeficiente de variação o que indica uma aplicação bem dos uniformes então aqui nós teríamos que trabalhar no máximo com 9 metros aqui para ter um bom resultado a outra forma que a gente tem é por exemplo a situação que eu acho que é muito comum nas propriedades é eu quero usar o mesmo rastro do pulverizador para fazer o sulfato de potássio a lança por exemplo o meu pulverizador tem 14 metros de barra então eu tenho que trabalhar com 14 metros para não fazer rastros novos então eu teria que ir regulando a máquina até que ela chegue nos 14 metros com o CV abaixo dos 15% aqui mostra claramente que essa regulagem não serve para 14 metros eu teria que mexer em regulagens alterar e assim por diante até que eu chegasse nessa quantidade de coeficiente de variação que indica uma aplicação uniforme tranquilo? como que eu vou determinar o perfil de distribuição do nosso equipamento então nós temos aqui algumas dicas que eu deixo anotado para vocês aqui e aí vocês depois com calma podem dar uma olhada em cada uma dessas recomendações aqui eu vou estar comentando elas durante agora a minha fala aqui mas basicamente a gente faz o que? distribui essas bandejas esses coletores transversalmente em relação ao deslocamento do trator tiro o número de bandejas necessário aqui para que o trator consiga passar por exemplo aqui eu tirei deixei duas no meio e tirei uma de cada lado onde passa o pneu do trator e aí eu vou passar com esse equipamento aqui em trabalho normal arremessando esse produto sobre essas bandejas então ele vai estar arremessando aqui esse produto sobre essas bandejas e aí nós vamos ter condições depois de determinar esse perfil de medir esse perfil para calcário para cama de aviário para composto a gente usa as bandejas uma encostada na outra já quando a gente tem produtos granulados que são arremessados a maiores distâncias a gente intercala as bandejas ou seja deixa uma tira uma e assim por diante para a gente ter uma maior faixa sendo medida aqui para a gente conhecer bem esse perfil desse equipamento existem bandejas normatizadas então existem duas normas internacionais que normatizam essas bandejas como elas devem ser construídas e assim por diante a gente consegue ver esse aqui é o padrão que a gente utiliza é meio por meio e para produtos granulados você usa uma grade aqui no meio para que esse produto não tenha problema de ricochete o que é esse ricochete é o material pular aqui dentro e aí sair de novo e aí afetar o nosso padrão de distribuição o que é importante essa questão aqui também é uma bandeja essa daqui que foi comercializada junto com algumas máquinas mas ela é muito baixa o ideal aqui é 15 centímetros de altura eu tenho que usar essa bandeja da norma que tenha 15 centímetros de altura e meio por meio ou ela poderia ser 25 por 1 que também dá a mesma área que dá essa daqui então o ideal que seja isso aqui isso aqui foi um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás até foi um trabalho de mestrado aqui na União Oeste em que foi comparado a metodologia padrão com metodologias alternativas que tinha caixa de leite bandejas de laboratório e vasos de flor sendo comparados para ver se dá para usar alguma coisa que a gente tem disponível na propriedade para avaliar esse padrão de distribuição e aqui temos então a bandeja da norma uma bandeja com sombrite dentro para evitar esse ricochete e uma caixa de leite e o vaso aqui o que esse trabalho mostrou em termos de resultados efetivos que o vaso de flor e essa bandeja da norma deram os mesmos resultados embora que a área seja muito menor de cada vaso do que nesse caso aqui a altura de 20 centímetros aqui foi importante para garantir essa qualidade do resultado e essas bandejas eram muito baixas aqui e aí o material batia no chão pulava dentro das bandejas e afetava a nossa avaliação em termos de conhecer o perfil do distribuidor para achar a largura de trabalho dele e aqui nós temos então situações em que são avaliados esses esse perfil de distribuição aqui é um um caminhão aplicando esse material sobre então essas bandejas o vídeo não está abrindo infelizmente então esse caminhão passa aqui e a gente coleta depois o material que cai nas bandejas mesma coisa aqui avaliando calcário então esse aqui agora funcionou então nós temos aí o distribuidor passando sobre essas bandejas aí e a partir desse desse desenvolvimento dessa distribuição ou dessa dinâmica que vai acontecer aí na distribuição a gente tem a ideia desse aqui é com cama de aviário então também avaliando então esse perfil de distribuição que está sendo formado pela máquina porque a partir desse perfil que a gente vai conseguir entender qual que é a largura de trabalho que a gente pode estar adotando aqui como que funciona isso a gente usa copos descartáveis coloca dentro de cada bandeja depois o material é despejado dentro de cada copo desses aqui e ele é pesado com uma balancinha com pode ser uma casa decimal aí a gente já consegue ter um bom resultado então cada um desses é despejado dentro de um copo e a partir daí a gente tem essa possibilidade de fazer então essa determinação do perfil eu deixo para vocês aqui o endereço que a gente não vai ter tempo de detalhar isso aí de fazer tudo isso aí mas é esse software aqui desenvolvido na Exalc tem que lembrar de habilitar esses ele traz umas mensagens aqui vocês podem habilitar sem medo aqui também e aí vocês entram aqui para fazer toda essa parte de configuração para fazer o teste quantos coletores quantas passagens e assim por diante mas basicamente a gente encontra isso aqui e aí o que que a gente faz com isso aqui que aqui a máquina passou no meio quanto que ela remessou para a esquerda quanto que ela remessou para a direita se a gente não tivesse nenhum programa para fazer essa avaliação aí quantos metros vocês acham que dá para usar aqui me passa os valores aí Márcio quanto que o pessoal vai dizer qual é a largura de trabalho que eu poderia usar aqui nós temos aqui a parte do meio da máquina então se a gente pegar aqui chegou mais ou menos em 180 kg por hectare nesse caso aqui que era uma ureia que foi aplicada qual que é a lógica aqui nós temos que ter uma sobreposição dos dois lados aqui é do lado esquerdo aqui é do lado direito para eu chegar nos mesmos 180 kg aqui que é o meio da máquina que já seria dose final porque aqui não vai remontar mais ou seja não vai ser mais eu teria que encontrar 90 com 90 não é então se eu for olhar aqui mais ou menos os 90 kg eles estão aonde aqui nos 8 metros então esse meio da máquina aqui vai ter que ficar 8 metros para cá para que esses 90 kg se encontrem e a gente tenha o resultado final de aplicação uniforme então quem chutou 16 metros aqui acertou em função dessa questão porque é a regra do que método do 50% da dose vezes 2 ou seja a distância onde a gente tem 50% da dose vezes 2 vai ser a largura efetiva de trabalho então esse é o método mais simplificado só para a gente já ter uma noção então o que seria essa distância aqui olhando isso dentro do adulanço é exatamente o mesmo gráfico aqui ele nos faz esse gráfico aqui que é um gráfico de coeficiente de variação e esse gráfico então se a gente for usar o padrão brasileiro que tolera até 20% nós temos quantos metros de largura de trabalho 19 metros com 19 metros nós estamos com o coeficiente de variação abaixo dos 20% então estaria sendo aceito fazemos lá a simulação com 19 metros temos este resultado final não está 100% ainda o que a gente pode ver aqui falta sobreposição porque nós temos aqui não atingindo uma uniformidade aqui nessa sobreposição se a gente usar os 16 metros aqui que é o que vocês viram aí também quem acertou os 16 metros nós temos um coeficiente de variação aqui próximo aos 12% vejam que nós vamos ter um bom resultado aqui de uniformidade de aplicação e é exatamente isso aqui que a gente busca é esse resultado final de aplicação uniforme quando a gente pensa como que a gente vai resolver aqui nós resolvemos de uma forma simples nós só diminuímos 3 metros a largura de trabalho tivemos uniformidade mas nem sempre é assim aí a gente precisa mexer em aletas posição de queda sobre o disco tem várias coisas que a gente precisa mexer então essa questão aqui a gente tem uma série de regulagens que a gente pode fazer aqui desde posição de regulagem das aletas que a gente chama de avanço ou atraso das aletas comprimento dessas aletas aqui interfere nesse resultado o comprimento e o número de aletas também então aqui existe uma diversidade de regulagens que a gente o lugar onde esse material cai sobre esses discos tudo isso interfere nessa dinâmica de apresentação aqui nós temos um outro equipamento que é mais simples que ele permite regular onde que o material cai sobre o disco tem algumas máquinas que também possibilitam esse tipo de ajuste aí pra a gente ter o melhor padrão de regulagem essa máquina aqui que é uma máquina que chegou há pouco tempo no Brasil ela já tem as aletas fixas você não mexe nas aletas só mexe na posição de queda que é essa parte de sino teve um funcionamento muito bom esse equipamento aí em condições práticas em função do projeto dessa máquina aqui é bem mais cara que as outras mas apresentou um bom desempenho de distribuição aqui eu vou trazer alguns exemplos do que a gente às vezes encontra no campo se alguém de vocês for mexer com isso e pra já conhecer isso aqui foi uma regulagem em Mercedes aqui um município próximo de uma propriedade de um agricultor e aí era um KCL mas a gente pode dizer que é muito próximo a um sulfato de potássio nesse sentido aí e a máquina fazia esse tipo de desempenho aqui quando a gente foi mexendo nela uma hora o perfil estava assim a gente mexeu em várias só pra vocês entenderem aqui nós tínhamos posição 4 aletas pequenas e grandes no furo 1 depois aletas pequenas e grandes no furo 3 o que a gente gostaria que acontecesse quando eu saio do furo 1 pro furo 3 ou seja furo 1 pra jogar mais perto mais pro meio da máquina e furo 3 mais longe eu gostaria que acontecesse isso mas aqui aconteceu isso não a gente teve até um aumento aqui mas esse perfil não mudou muito e aí a gente foi regulando mexendo nas aletas ajustando e a nossa pirâmide perfeita nada de aparecer e mais regulagens e continuava ficando assim o nosso padrão é muito difícil fazer uma boa sobreposição com isso aqui mais regulagens isso era um sábado à tarde bem agitado e mais regulagens aqui nada de aparecer um bom padrão aí quando a gente já estava quase desistindo nós resolvemos tirar as aletas grandes porque sempre era com aletas pequenas e grandes a linha azul é com aletas pequenas e aletas grandes enquanto que a linha vermelha é só com aletas pequenas aí ficou bom jogou tudo para os lados mas eu particularmente gostei muito desse gráfico porque eu sabia para onde que a máquina estava arremessando o material e o que a gente poderia fazer e aqui as aletas estavam todas avançadas as duas pequenas ou seja jogava muito para os lados a partir do momento que eu atrasei para o furo 1 olha para qual padrão que ela veio então ela saiu disso aqui no furo 4 veio para isso aqui no furo 1 e aí a gente mexeu mais um pouquinho foi ajustar aqui para o furo depois para o furo 2 e nós saímos dessa situação do furo 1 para o furo 2 essa máquina no primeiro teste ela permitiria uma largura de trabalho aqui de ainda tinha diferença entre os lados para o lado direito para o lado esquerdo mas até no máximo aqui 12 metros 11 metros quando nós conseguimos ajustar ela passou para 22 metros com um coeficiente de variação de 10% ou seja nós conseguimos uma uniformidade de aplicação muito boa mas foram necessários 12 testes para chegar nisso saindo das configurações da fábrica até a gente chegar nesse padrão aqui que aí sim a máquina tinha um bom um bom potencial de distribuir em termos de largura e além de ter boa uniformidade qualidade de equipamento será que nós temos problema? isso aqui é uma máquina nova com dois discos o que que está acontecendo aqui? se vocês observarem com atenção vão ver que essa máquina está distribuindo mais para a direita e aí quando a gente quer achar largura de trabalho aqui nesse gráfico de coeficiente de variação vocês podem ver que para o lado direito eu poderia trabalhar até com 33 metros mas para o lado esquerdo eu teria que trabalhar com 11, 12 a gente sempre brinca aqui no laboratório que isso aqui provavelmente é uma máquina que foi montada numa segunda-feira para ela vir com esse tipo de problema aí nós começamos a olhar a máquina com mais detalhes e começamos a ver montagens diferentes dos dois lados parafusado em lugar diferente aqui ó um está no primeiro furo aqui o outro está no segundo aí isso aqui os meninos são os meninos do laboratório começamos a encher de linha para a gente tentar encontrar essa essa diferença que tem lá e a gente encontrou vocês conseguem ver nitidamente que essa máquina está montada de forma indiesada esses funis aqui que por esses funis que o produto cai sobre os discos flui sobre os discos e aí a gente já viu que o ângulo de queda sobre os discos interfere ou melhor a posição de queda sobre os discos interfere no padrão de distribuição aqui dá para ver que o funil está bem desalinhado um do outro quando nós arrumamos isso aqui a máquina ficou assim então ela saiu dessa linha azul para essa linha vermelha e aí nós tivemos sim uma condição de trabalhar melhor com essa máquina para quanto que foi a largura dela se a gente olhar aqui o lado direito e o lado esquerdo nós fomos aí para 27 metros de largura de trabalho com abaixo dos 15% de variação então um valor bastante interessante em termos de largura de trabalho e uniformidade de trabalho também a agricultura de precisão não se enquadra muito na nossa realidade para a grande maioria das áreas embora possa ser utilizada para otimizar o uso de insumos mesmo que seja em agricultura orgânica isso aqui foi um caminhão avaliado há anos atrás de agricultura de precisão caminhão que presta serviço meio nitidamente distribuindo mais para os lados esse caminhão estava trabalhando com 14 metros de largura de faixa de trabalho quanto que estava o questão de variação 60% fazendo agricultura de precisão olha o resultado final aqui ele estava trabalhando basicamente na pior largura que poderia se trabalhar aonde aqueles excessos de arremesso para os lados se encontravam nas idas e nas voltas aqui que a gente faz lá na aplicação da lavoura e esse era o resultado final em Excel dá para calcular isso aqui mas aqui tinha 500 quilos por hectare aqui 4.500 4.000 4.500 até 5.000 quilos era para ter 2.000 quilos por hectare mas variava de 500 a 4.500 5.000 em agricultura de precisão então em todos esses sistemas aí tem que regular bem o equipamento para não ter o risco de ter uma aplicação mal feita senão nós não vamos ter resultado positivo nenhum depois e quando a gente fala de cama de aviário que é aquela granulometria que a gente falou antes lá isso aqui foi uma regulagem de uma máquina aí há uns anos atrás também até que a gente aprendeu como é que regula ela deu uns 30 testes que foram feitos eu só estou trazendo alguns para vocês aqui mas o que que é nítido aqui sempre está distribuindo mais no meio e por mais que se avançasse ou atrasasse aletas não saía esse maior quantidade do meio nesse caso quando eu avançava as aletas para jogar mais para o lado jogava mais para o meio e aqui quando a gente tinha era um comportamento que hoje eu já sei o que significa mas nessa época eu não sabia o que isso aqui queria dizer e aí nós temos uma situação típica como essa esse distribuidor aqui ele vem de fábrica com seis aletas aqui ele está montado com três então de fábrica ele vem com seis o que que fazia com que ocorresse isso aqui na cama de aviário quando ele tem muitas aletas aqui ele faz uma espécie de um ventilador como é um material de baixa densidade ele acaba fazendo um ventilador e sempre arremessa o material para trás ele não entra dentro das aletas ele sempre é arremessado para trás por mais que eu avançasse ou atrasasse as aletas ele sempre essa máquina aqui originalmente tinha quatro aletas essa daqui era um seis mas aqui já está com três por causa da cama de aviário são máquinas diferentes mas a hora que eu tirei das quatro aletas eu deixei duas vejam como ficou o padrão aqui aí sim eu comecei a ter sim uma situação de aplicação melhor em termos de largura de trabalho usando o nosso coeficiente de variação de 15% como limite eu consegui trabalhar com nove metros aqui os nove metros como você vê abaixo de 15% que tratando-se desse tipo de material eu considero um resultado bastante excelente e é o que a gente tem conseguido na nossa estação experimental nos produtores que a gente ajuda a regular a gente tem conseguido sim um bom resultado mas às vezes você tem que tirar aletas para conseguir então esse resultado melhor e aqui está a sobreposição com nove metros com cama de aviário tendo um bom resultado e essa maquininha aqui quantos metros ela permite distribuir calcário por exemplo esse é o perfil dela esse é o perfil dela quantos metros 6 metros o coeficiente de variação é abaixo dos 15 então com 6 metros eu poderia trabalhar legal com ela vejam o que acontece quando eu coloco 8 metros mas é só 2 metros de diferença é só 2 metros mas 2 metros faz muita diferença na qualidade de aplicação vejam com o 6 aqui desse lado ficou uma boa uniformidade abaixo dos 15% embora ainda tenha um pouquinho de variação mas está abaixo dos 15% que a gente aceita então gente é só 2 metros mas 2 metros pode fazer uma diferença muito grande consigo ter um bom resultado com uma máquina simples pequena que muitas vezes eu tenho na propriedade consigo se eu fizer um bom trabalho de regulagem um bom trabalho de ajuste eu consigo chegar num bom resultado esse aqui eu e o Algean regulamos há uns anos atrás na área experimental lá de entrevistas então tem problema também em termos de faixa de trabalho e tal temos que avaliar também porque podemos sim ter problemas porque aqui se recomenda 7 metros 8 metros no material deles mas aí vai eu e o Algean lá e vamos avaliar esse equipamento então aqui nós temos as configurações nós temos uma configuração aqui que é uma configuração de fábrica nós temos ele arremessando ele não está aparecendo a linha aqui mas nós temos uma configuração aqui de fábrica e nós temos na realidade esse aqui depois que a gente ajustou esse aqui era a configuração de fábrica e depois que a gente ajustou esses três perfis aqui que a gente consegue ver claramente que ele estava jogando mais para a esquerda quando a gente olhar com 10 metros na configuração de fábrica a gente consegue ver que não ficou bom a partir do momento que a gente mudou a rotação de 15 para 21 RPM e mudou a posição de queda que era central para totalmente a esquerda a gente passou a ter sim um bom perfil de distribuição então aqui com 10 metros mudamos a semente para milheto então nós temos aqui com milheto basicamente ele manteve também os 10 metros com um bom coeficiente de variação aqui mas nem sempre assim muitas vezes a gente muda a semente e aí nós não conseguimos ter esse perfil tão bom lá no final então mesmo para essa aplicação precisa fazer uma regulagem para não acontecer aquilo que eu mostrei antes lá na questão da braquiagem mas como tudo que vai arremessar nós temos que conhecer isso aqui para saber se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não se a aplicação está ficando uniforme já indo para os finalmente quero falar um pouquinho de distribuição em linha para vocês só para chamar atenção para essa questão também que também temos na nossa adubação sempre possibilidade de fazer essas distribuições em linha também existem problemas mais sérios como esse aqui no Mato Grosso que fica muito nítido quando não tem adubo que faltou adubo aqui às vezes acontece isso aqui também que a gente consegue ver que falhou uma linha de adubo lá por algum motivo entupiu uma linha e dependendo do tipo do produto é muito fácil que aconteça isso então a gente tem esses tipos de exemplos também basicamente nessas máquinas tem duas coisas que eu quero chamar atenção de vocês a dosagem e a uniformidade entre linhas e ao longo da linha dosagem bastante simples geralmente o produtor não tem problema com isso mas a questão de uniformidade já é um pouco mais séria que a gente tem que levar em consideração basicamente temos as antigas roscas sem fim os condutores helicoidais diferentes passos de roscas muito produtor ainda usa esse tipo de mecanismo Fert System que já vem hoje nas máquinas também que distribui em linha a John Deere usa um sistema que eles chamam de Prometer que é um pouquinho diferente do Fert System mas basicamente é o mesmo conceito qual que é o conceito desses mecanismos para quem não conhece eles têm aqui uma comporta no final para ajudar a distribuir adubo mais uniforme já vão ver dados para entender isso mas a diferença desse que aqui conforme a rosca traz o adubo flui e nesse tem que fluir por cima de uma comporta de uma represa e aqui tem com duas roscas um sistema que surgiu nos últimos anos mais um outro sistema aqui que também mais recente com rosca de plástico cônica e assim vão surgindo variações no mercado de sistemas sempre pensando em uniformidade de aplicação que são os últimos lançamentos mas observem esse gráfico aqui tem bastante informação mas eu quero tentar mostrar a importância disso isso aqui é uma semeadora com 10 linhas e que foi pesado o adubo de 8 porque não tinha recipiente para pesar dessas duas no meio vejam quanta diferença tem entre linhas dessa semeadora desde 90% da dose nessa daqui até 110% da dose então entre linhas nós temos aqui uma variação de 20% e às vezes chega até mais mas isso era uma máquina nova qual era o problema padrão de rosca de distribuição que não tinha uma uniformidade boa uma máquina usada mais antiga e foram avaliadas as sete linhas delas porque ela era sete linhas não tinha tanto problema que nem a nova que teoricamente era para ser melhor então a gente só sabe disso se a gente medir e na propriedade lá na lavoura a gente precisa fazer isso também para garantir que a aplicação seja boa e quando a gente pensa uma distribuição ao longo da linha se a gente coletar o adubo aqui e pesar o que tem dentro de cada um desses recipientes esse vídeo também tem um padrão de vídeo que não está funcionando mas aqui ele mostra um pulso de um mecanismo distribuindo adubo ou seja essa rosca fazendo pulsos aqui a gente tentou simular isso em canaletas fazendo essa mesma variação que pode ocorrer lá nesses mecanismos ao longo do suco então aonde você às vezes tem 100 quilos 200 300 daí 300 200 100 0 chega até ter 0 dependendo do passo da rosca será que isso interfere sobre o desenvolvimento das plantas a gente consegue ver a a onda dependendo do tipo do solo e da condição a gente consegue ver isso esse trabalho aqui que faz alguns anos que a gente fez avaliou esse padrão dessa distribuição e o que que a gente consegue ver aqui imagine aqui pessoal que vocês estão vendo 17 metros de linha e nós temos 17 metros de linha representado por essas bandejas em 17 metros de linha nós tínhamos roscas de diferentes passos desde 3 quartos que é menorzinho até 2 polegadas o que que fica muito evidente aqui quando a gente olha um gráfico desse tipo parece quase um exame de coração mas aqui é a distribuição de adubo mas a gente consegue ver aqui que está variando a dose de adubo varia menos na 3 quarto podem ver a linha verde vai aumentando para 1 polegada essas cristas vão aumentando para 1 e meia para 2 vão aumentando mais ainda e vejam que isso aqui está em quilos por hectare aqui está média de cada um vocês podem ver isso com calma vejam quanto que deu o coeficiente de variação da 3 quarto da verdinha aqui linha verde da 1 da 1 e meio da 2 às vezes lá na linha está muito pior do que está lá no nosso distribuidor a lancer que a gente quer 15% então vendo que está variando de quanto a quanto mais ou menos de um 100 a 700 100 a 700 e isso acontece a cada quantos metros na rosca aqui de 1 e meio e 2 polegadas isso acontece a cada 2 metros 2 metros e pouco na de 1 polegada acontece a cada 1 metro mais ou menos então a gente precisa cuidar lá na senadora também para usar configurações e regulagens para não ter esse tipo de problema o que que isso aqui representa ao longo dos anos para um fosfato natural para um desses um iorim para produtos diferenciados que a gente pode estar usando aí eu acredito que até as plantas têm o potencial de absorver aí decompor e tal e dar uma uniformizada nisso mas dependendo do nível que é isso nós já vamos ter um problema maior voltando lá os nossos dois produtos de antes fosfato em pó na rosca comum de 1 polegada tem várias linhas aqui mas eu imagino que vocês vão conseguir entender isso aqui onde eu estou variando a dose que está sendo aplicada por hectare de 100 a 550 quilos por hectare vamos pegar uma dose aqui de 400 e 550 vejam que está variando aqui de próximo a 200 até 800 às vezes até passa de 800 com essa rosca de 1 polegada é muito comum ser usada por produtor em sistema nessas roscas comuns então vejam isso está acontecendo a cada qual distância mais ou menos a cada 1 metro e meio tem muito adubo pouco adubo muito adubo pouco adubo quando eu transformo isso em porcentagem vocês podem ver nesse gráfico de baixo e isso chega até a 200% de variação dependendo da nossa configuração aqui na maior dose é menor um pouquinho menor mas ainda é bastante essa variação quando eu analiso isso no fosfato em pó numa rosca comum quando eu passo a usar um sistema Fert System vejam que essa variação já diminuiu muito em relação ao quilo que a gente via aqui é sempre a mesma proporção como ficou aqui a porcentagem nos dá uma clareza maior disso quando era 100 kg por hectare ainda varia um pouco mais porque a rosca trabalha muito lento mas depois a gente tem uma boa uniformidade aqui de distribuição sempre próximo do 100% ao longo dessa linha e quando a gente vai para um organo mineral aqui vocês vão ver novamente a rosca comum num organo mineral vejam as variações aqui mas já são muito menores do que aquelas que a gente viu lá no pó né naquele produto que flui mais fácil assim por diante então quando a gente olha a porcentagem a gente já consegue ver isso aqui também na dose de 100 ainda varia mais mas se a gente olhar as outras doses já não tem mais tanta diferença do Fert System como a gente tinha antes quando a gente olhava a rosca comum né o que que esse tipo de informação nos indica aqui né que para um organo mineral que é um adubo que flui mais difícil e assim por diante uma rosca comum pode ser usado sem problema em doses maiores ela é até interessante nesse caso porque ela faz com que o produto seja distribuído agora não use ela para um produto muito em pó muito fino que você não vai ter um bom resultado com isso daí né e se a gente olhar o Fert System no organo mineral nós temos esse comportamento aqui e aqui então que mostra um resultado bastante próximo aí bastante semelhante né então só tentando chamar a atenção de vocês também que na distribuição em linha também temos que cuidar com a diferença entre linhas e ao longo da linha então o sistema de produção orgânico agroecológico né ou agricultura de processos contribui muito para disponibilizar os nutrientes para as plantas inclusive corrigir algumas variações de distribuição de produtos eu acho que alguns desses erros quando eles são a pequenas distâncias as plantas vão nos ajudar absorvendo os nutrientes e aí liberando novamente como isso é um processo de longo prazo eu acho que é mais tranquilo né e aí nós mas quantos metros é isso? não sei mas eu não acredito que seja muito grande mas né não vamos deixar isso exigindo demais das nossas plantas né porque a gente pode estar facilitando esse processo mesmo que nesse sistema o efeito do produto geralmente não é curto prazo haverá efeito nos anos seguintes que pode afetar o sistema de produção então uma calagem mal feita uma gessagem todos os produtos que foram comentados aqui você pode ter um efeito ao longo dos anos como que eu vou corrigir isso? então sempre tem que pensar nisso e o serviço de aplicar certo uniforme ou errado é o mesmo quase exigindo só um pouco de tempo pra regular antes quando você vai fazer um serviço bem feito uma boa uniformidade eu queria deixar como recado pra vocês aí né regulem bem as máquinas para melhorar os sistemas de produção orgânicos agroecológicos aí pra que a gente vá ajustando a cada ano mais os detalhezinhos dos nossos sistemas e tenhamos realmente aquele equilíbrio que a gente precisa pra conseguir produzir de uma forma melhor já de antemão agradeço a atenção aí de todos vocês aí que a gente tá conversando com vocês ok? obrigado e aí Música Música